Olá, aqui quem fala é Samuel Pereira, de Segredos da Audiência e nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas até bem íntimas e esse é daquele tipo de vídeo que a gente nunca sabe se vai pro ar ou não, tá? Mas a grande questão é que eu acabei de conversar com um amigo, um membro do meu Mastermind e nessa conversa ele tava tendo alguns problemas familiares e ele... até tá algum problema também, algum alarm disparou aqui perto de casa mas dane-se, eu vou gravar assim mesmo, pronto, parou mas a grande questão é, ele... esse cara, ele tá passando um perrengue, tá? Um perrengue bem grande na família, no negócio dele na verdade mais pessoal mesmo, familiar, não vem aqui ao caso, mas... e ele... e eu fiquei sabendo que tava passando por isso e resolvi ligar pra ele resolvi ligar, conversar com ele, na verdade eu sou bem por cima e eu tava conversando com ele e falei, cara, por que que você não me ligou? por que que você não veio conversar comigo sobre isso? e aí ele falou assim, cara, é... você... tô vendo aí você fazendo tanta coisa você... mandando vir no evento, tanta coisa legal acontecendo pá, eu não queria te influenciar com uma energia negativa ou falar qualquer coisa do tipo e tal ele tava todo assim, né, todo resguardado nisso eu falei, cara, você tem que me falar esse problema e aí resolvi expor pra ele também algumas coisas que estavam acontecendo comigo que aconteceu na semana passada e que me derrubou muito a minha energia e... primeira coisa, tá? você... às vezes... o problema é que a gente acha que só a gente passa dificuldade ou a gente tem medo de expor os nossos problemas pra alguém e o que que aconteceu comigo? semana passada foi uma semana muito pesada, tá? talvez uma das semanas mais pesadas que eu já passei desde que eu tenho um negócio é... talvez uma das mais pesadas no sentido emocional, tá? de fatores, desde... fatores... coisas que aconteceram com a minha mãe que isso mexe muito comigo diretamente até coisas da empresa e acaba que quando você... acontece algo acho que aí parece que tudo começa a dar errado, né? acontece outra coisa, acontece outra coisa vira um ciclo e... a energia baixa e o negócio fica tenso e eu vou contar uma coisa aqui que é bem... bem íntima uma coisa que aconteceu, mas... eu precisei chamar dois amigos pra almoçar porque são dois amigos a gente tem um encontro pra almoçar lá e a gente vai conversar e eu precisei desabafar com eles falei, cara, está acontecendo isso, isso, isso eu acho que muitas vezes a gente precisa de um amigo pra abrir pra falar algumas coisas e eu não estava vendo muita coisa com clareza por causa da minha situação psicológica na hora e... cara, foi um desabafo, tá? foi um grande desabafo eu não tenho vergonha nenhuma de contar que... na verdade, eu... eu acabei chorando, tá? nesse almoço, conversando com esses amigos na mesa chorando, meio... tinha um restaurante, a gente estava num lugar, assim... público mas eu não tenho vergonha nenhuma de assumir que isso aconteceu que homem também chora e a gente, às vezes, precisa desabafar precisa contar com o apoio amigo contar o que está acontecendo e eles me apoiaram falaram, cara, você não está vendo tanta clareza, talvez por causa disso, disso, disso mas olha isso, olha aquilo e eles me ajudaram muito, tá? e o grande problema é que, às vezes, as pessoas vêem a gente ou vêem qualquer outra coisa você vê alguém lá tendo sucesso você acha, cara, você fala assim, meu eu não vou contar pra esse cara ou eu não mereço, sei lá, estar conversando com ele ele está perto, não sei, tá? mas a gente pensa isso, eu penso isso muitas vezes o problema é que todo mundo tem seus bastidores todo mundo tem seu backstage, né? backstage bastidores em inglês todo mundo tem um backstage e, cara, quando eu estou organizando meu evento eu tenho um backstage ali e muita coisa que ninguém sabe o que acontece por trás ninguém sabe as coisas que acontecem realmente e é doloroso, crescer dói fazer alguma coisa maior dói mudar para um nível sair da zona de conforto ir para um nível maior dói o nível de dificuldade aumenta o nível de... é que nem o meu evento agora o Segredos da Audiencia a gente descobriu que o evento está acima de 500 pessoas por norma a gente tem que ser aprovado pelo bombeiro tem que ter tem que ter toda uma especificação diferente a gente precisa de uma ambulância o tempo todo para a gente, enquanto o evento estiver acontecendo precisa ter uma ambulância eu acho que com três enfermeiros enfim, tem várias outras normas dependendo da prefeitura que você está da cidade aqui de Belo Horizonte é assim a gente está descobrindo várias coisas novas e aumenta o nível de coisas diferentes que você tem que se preocupar o nível de... enfim de problemas de coisas que você tem que lidar cada vez mais às vezes as pessoas olham e falam nossa, esse cara não deve ter problema eu acho que quanto mais sucesso o cara mais problema ele tem mais problema ele vai ter que lidar e tem uma frase que o Caio falou no meu evento ao vivo ele falou o seguinte a pessoa que teve sucesso é porque ela tomou decisões difíceis então a mesma coisa quando acontece problema tomar decisões difíceis agora a grande questão é eu falei com ele isso com esse amigo que eu estava conversando no telefone voltando para ele eu falei, cara pô, você está passando muito problema eu entendo mas cara, a primeira coisa é não ficar resguardado não se trancar na sua caverna na sua casa porque o primeiro sintoma qualquer pessoa eu falei para ele que começa uma depressão o primeiro sintoma é se trancar em casa ficar em casa e cara vai para fora conversa com outras pessoas não se fecha aí que você tem que buscar amigos aí que você tem que buscar as pessoas ir em um evento porque aí que vai te jogar mais energia vai te ajudar você vai sair como outra pessoa vai se transformar isso em vez de você tentar se esconder vai para frente, cara vai para fora vai contar chora para dois amigos chora para três amigos senta com esses amigos que você pode contar que você confia você precisa disso todo mundo precisa desse apoio e não tem que ter orgulho nenhum de falar que você está passando por problema porque a gente tem às vezes uma imagem de falar nossa, está tudo bem tem que contar sempre que está tendo sucesso que está tudo ótimo e não é assim o sucesso não é assim, cara às vezes acontece várias coisas nossa vida nossa problemas familiares problemas de saúde na família cara, acontece vai acontecer mas a grande questão é o quanto vai ser vai ter uma porrada que está de pé porque eu lembro de uma luta daquela que o Anderson Silva tomou porrada quatro rounds eu não lembro o nome daquele cara marrento que ele lutou mas às vezes tem gente que fala assim poxa, que injusto o cara tomou porrada quatro rounds no quinto round ele conseguiu dar uma chave no cara derrubar o cara e acabar com o cara poxa, que injusto o cara estava ganhando quatro rounds eu não acho que é injusto eu acho que quem mereceu mesmo a luta foi o cara que tomou porrada os quatro rounds e continuou firme continuou na luta e aí no final ele virou o jogo acho que é muito isso que acontece não é o tanto que você tem sucesso um atrás do outro mas o tanto que você toma porrada e você levanta para virar o jogo no final e ainda acabou o jogo está na hora ainda de virar demais eu acho que se essa mensagem passou alguma coisa para você se eu publicar esse vídeo espero que você tenha gostado espero que você tenha aproveitado isso deixe seu curtir deixe seu comentário às vezes uma dificuldade que você passou uma experiência sua também eu quero saber eu quero saber espero que tenha te ajudado em algo se você te ajudou esse vídeo pode ajudar uma outra pessoa manda para essa pessoa manda para uma pessoa que está precisando escutar isso porque às vezes a gente nem tem ideia do que a gente pode proporcionar para outras pessoas compartilhando um simples link um simples vídeo então espero que você tenha gostado assina o canal se você ainda não é assinante do canal do Samuel Pereira valeu forte abraço até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo